Olha gente, sempre tem muitos estudantes aqui da nossa região que apostam, desenvolvem produtos, desenvolvem métodos para ajudar a sociedade de alguma forma. Alunos da FATEC de Arasatuba estão desenvolvendo um jogo eletrônico para estimular a criançada a combater a dengue. Olha só que legal. De maneira lúdica, eles esperam amenizar um problema que é de saúde pública. As crianças já sabem que o mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, por isso é preciso ter alguns cuidados. Não deixando a água parada, pondo areia no vaso, tampando a caixa d'água. Só que agora elas vão aprender a combater o mosquito transmissor da doença de uma maneira bastante divertida, que já faz parte da realidade delas, os jogos digitais. Alunos de uma faculdade de Arasatuba desenvolveram um jogo para ensinar a garotada a eliminar os criadouros do mosquito, que não transmite só a dengue, mas também a chikungunya e os zika vírus. A ideia inicial não é só conscientizar o aluno, não é só conscientizar a criança, é tentar abrangir todas as pessoas, tentar conseguir desde o mais jovem até o mais velho. Então a gente quer usar o lúdico para poder conscientizar. Esse joguinho é um joguinho de plataforma, onde é bem interativo, e ela vai aprender como eliminar os mosquitos, como fazer para os mosquitos não se reproduzirem. As crianças jogaram e aprovaram a ideia de combater o Aedes aegypti também no mundo digital. Vai aprender mais? Sim. O que você achou de jogar esse joguinho aí? Legal. Se você brincar, combatendo o mosquito da dengue aí no computador, o que você achou disso? Legal. O jogo está recebendo os toques finais e em breve vai ser disponibilizado de graça. Ele vai poder jogar tanto no celular, como no tablet, ou como no computador, no PC normal. Muito bacana. Olha, o jogo deve ser lançado no mês que vem e estará disponível aí nas lojas de aplicativos dos celulares, tanto no sistema Android, quanto no sistema iOS. Além também de estar disponível aí na internet para quem quiser baixar e jogar no computador de casa, ali no desktop. É uma forma muito bacana, né? Uma forma lúdica, acaba atraindo a criançada. E muitas vezes, aí eles não estão nem percebendo, mas já estão recebendo algum tipo de informação que eles vão acabar multiplicando dali para frente, para com certeza tornar a sociedade um pouco mais informada e quem sabe diminuir aí o número de criadores de dengue em toda a nossa região.